Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários. E eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra retornar pros nossos vídeos tão famosos de 24 horas. Hoje, simplesmente, comendo somente comidas veganas. Portanto, eu estou aqui, já estou prontíssima pra iniciar o meu dia. Neste momento, 9h19 da manhã. E, obviamente, eu estou morrendo de fome. Eu acordei e tomei um banho... Um banho? Acordei e tomei um banho, já me arrumei, pra gente passar o dia todo juntinhos e provar muitas comidas veganas. Eu tenho muita curiosidade mesmo. Então a gente vai matar a curiosidade aqui nesse vídeo e juntos. Então, meus amores, é o seguinte. Pra começo de conversa, eu acho interessante explicar o que é o veganismo. Na realidade, entender o que é o veganismo. Porque, assim como eu, acredito que tenham muitos de vocês que também não saibam. Portanto, procurei aqui no Tio Google pra gente entender. O veganismo é um estilo de vida que tem como propósito não colaborar com a exploração, o confinamento e o abate de animais, valorizando seus direitos e bem-estar. As pessoas adeptas do veganismo têm uma dieta vegetariana estrita. Ou seja, além de não comer carne, não consomem ovos, leite ou mel. Também não usam roupa de origem animal, como couro ou pelos naturais, e nem cremes que tenham ingredientes de origem animal ou que tenham sido testados em animais, por exemplo, muito bom. Agora que sabemos o que é o veganismo, bora procurar comidas veganas pra passar 24 horas somente comendo comidas veganas. Ó, eu já abri aqui o aplicativo, digitei vegano, encontrou vários lugares que tem, olha que legal, Go Vegan, A Vegana, várias coisas todas veganas. Que demais, olha, uma hamburgueria somente vegana. Adorei, brownie vegano, açougue vegano, olha que interessante. Gente, amei. Nham, nham, o que será que eu vou comer de café da manhã? Será um browniezinho? Será que tem uma coisa salgada, um salgadinho, alguma coisa assim? Vou procurar. Eu acabei de chegar em casa, eu fui até o local pra conhecer, e, gente, eu simplesmente descobri um lugar vegano que é assim. A bancada dele, eu queria muito ter levado minha câmera, eu não levei nem câmera, nem celular, porque, né, ultimamente aqui em São Paulo é assim que eu tô andando na rua, tá muito perigoso. Eu não estou andando com câmera nem nada, mas eu fui lá, eu encontrei tanta coisa. Eu tô até pensando em fazer um vídeo provando comidas veganas, porque assim, tem de tudo que vocês podem imaginar. Eu amei, tem hambúrguer, tem moqueca, tem feijoada, tem muita, muita, muita coisa. E eu simplesmente comprei uma coxinha de café da manhã. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô até emocionada que eu acabei de chegar em casa, começou a chover. Amém? Muito obrigada, senhor, por esse banho de chuva que eu não tomei hoje. Gente, olhem o meu café da manhã. Simplesmente, ele é uma coxinha com massa de batata e farinha de trigo e recheio refogado de espinafre. Eu amei, é uma coxinha verde. Tudo pra mim. Vamos provar juntos. Bonita, né? Hoje é muito fofinha. Eu vi ele e falei, bom, já é o meu café da manhã. Bom, então já estou aqui preparadíssima para o meu café com a minha coxinha verde vegana. E eu fiz um café preto e depois que eu parei pra pensar, será que pode? Porque assim, eu não quero fazer nada de errado. E pra mim é uma coisa completamente nova. Eu nunca fui vegana. Então pesquisei aqui e diz que o café com leite é perigoso porque o leite tem que ser, né, vegetal. Mas o café puro, como diz aqui, pedir seu café preto é a maneira mais fácil de ter certeza de que ele é vegano. Então temos o quê? Uma coxinha com um cafezinho pro café da manhã. Eu tô curiosa. Gente, a massa. Que coisa mais linda. Olha isso. Gente, olha a cor. Meu Deus, me deu vontade de fazer 24 horas comendo comida verde com essa massa. Que coisa mais linda. Vamos provar. Nossa, é bom. Muito bom. Nossa, a massa é muito cremosinha. Juro, muito cremosa. Adorei. Comecei muito bem, viu? Muito bem mesmo. Nossa, adorei. Tô chocada com a cor dessa coxinha, juro. Nunca imaginei comer uma coxinha verde desse jeito. Agora, meus amores, chegou a hora do almoço. Na realidade, me deu uma fome. Eu fui ver, já era mais que meio dia. Neste momento, já é uma hora e oito minutos. E acabou de chegar o meu almoço. Eu pedi um almoço muito diferente. Eu nunca imaginei comer isso, vegano. Que no caso é um cachorro quente vegano. E eu comprei um refrigerante orgânico também, que eu achei super curioso. E hoje eu tô provando várias coisas diferentes e decidi provar também. Então, vou mostrar pra vocês. Olha isso! Eu fiz uma bagunça aqui pra abrir, mas enfim. Ele chama Hot Vegan. Ele é um hot dog vegano com salsicha de grão de bico, molho de tomate caseiro, milho, ervilha, batata palha, maionese de batata temperada, cheddar defumado de cenoura e ketchup. Gente, curiosíssima! Juro! Nossa, olha! Eu achei que até, sei lá, a cor fosse diferente. Tudo igualzinho! Que legal! E aqui o refrigerante orgânico que eu falei que eu pedi e que eu fiquei curiosa pra provar. Zero sódio e zero conservantes. Bom, então vamos ao que interessa, que é provar este cachorro-quente. Ele tá realmente muito bonito. Olha isso! Pãozinho bonitinho. Parece cachorro-quente americano. Muito fofo. Hum! Meu Deus, que delícia! Hum! Gente, eu nunca diria que isso aqui é vegano. Não que precise mudar o sabor, mas, né, eu li pra vocês. É salsicha de grão de bico. Tudo é diferente. Cheddar defumado de cenoura. Eu achei que ia ser, sabe, tipo um gosto diferenciado. E não! Nossa, é muito bom! Hum! Hum, 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 hum! Tô chocada. Chocada e apaixonada, tá? Hum! Nossa! Eu tô muito feliz. Nossa, esse cachorro-quente tem gosto do cachorro-quente lá do sul. Com muito molho, com batata palha, com ervilha, milho. Nossa, fazia muito tempo que eu não comia um cachorro-quente bom assim. Juro! Ah! Amei! Amei, amei, amei. Não consigo parar de comer. Hum! Hum, 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 hum! Vou provar aqui o refrigerante também, que não é, né, vegano, eu acho. É, não é vegano, né? Mas é orgânico e eu fiquei curiosa. Eu não consigo abrir por causa da minha unha. E agora... Consegui. Hum, hum, hum! Olha! Gostei também. Ele tem mais gosto de suco do que de refrigerante, mas é uma delícia. Gente, eu tô chocada, tá? Tudo muito maravilhoso. Acho que vocês me conhecem o suficiente pra saber que eu não vou ficar sem uma sobremesinha, né? Hum, hum! Eu peguei esse cone, que é um cone recheado com doce de leite de soja. Soja. É isso? Doce de leite de soja. Ok? Hum, 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 hum! Nossa, gente. Juro. Delícia. Tudo muito bom. Tudo. Hum, 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 hum! Nossa, maravilhoso. Hum! Tá livando. Hum, 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 hum! Hum, 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 hum! Hum, 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 hum! Ai, sério. Eu sou muito feliz gravando esses vídeos. Hum, hum! Não, Fred. Muito bom. 4 e 25 e olha o que chegou. Eu simplesmente pedi um brownie com calda vegano. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Vou botar aqui no pratinho pra gente conseguir visualizar melhor e, é claro, pra eu comer sem dó. Eu até parei o que eu tava fazendo, que eu tava aqui assistindo uns vídeos no YouTube, dando uma estudada em conteúdos. Porque este momento... Não. Olha isso. Juro. Que delícia. Quer dizer, que delícia eu não sei, né? Mas que tem uma cara de delícia, tem muita. Hum, hum, olha ele é todo fofinho. Hum, 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 hum! A consistência desse brownie, gente do céu. Juro, se toda comida vegana é gostosa desse jeito, tipo assim, eu tô achando mais gostosa do que a não vegana. Porque tipo o cachorro quente no almoço, eu fiquei triste quando terminou. Porque é muito bom, muito, muito, muito bom. Hum. Bom, enfim, eu vou voltar aqui pro meu brainstorm, que eu tô realmente estudando sobre o YouTube, sobre canais, sobre conteúdo, sobre tudo. Mas agora vai ficar muito mais fácil, porque assim... Ai, ai, um browniezinho assim, deixa a vida tão mais feliz. Hum, hum, muito bom. Olha, gente, como gran finale, eu decidi pedir uma janta muito diferente, pelo menos pra mim. Isso é um bife acebolado com fritas, vegano. Ele é um bife vegano de soja empanado, com molho de cebolas ao shoyu, salada de alface e tomate, batata frita crocante. E veio também um arrozinho aqui. E aqui veio um molho também, que deve ser pra batata frita, provavelmente. Gente, então, meus amores, já estou aqui com o meu pratinho de bife acebolado com batatas fritas crocantes. Eu vou começar provando. Será que esse molho é pra salada? Ou é pra batata? Não consegui. Não sei. Mas é bom. Tô curiosa mesmo, é pra esse bife mesmo. Olha, ele parece um... Como é que chama? Nuggets. Parece um Nuggets. Só que gigante. Sabem que eu não sou muito da cebola assim, mas eu vou botar até uma cebolinha aqui, que ela é caramelizada. Hum? Gente, parece frango. Nossa! Nossa, esse vídeo assim, ó. Se eu já tinha vontade hoje de manhã de gravar provando várias comidas veganas com vocês, agora eu tenho mais ainda. Porque assim, esse vídeo foi de intensas surpresas, uma atrás da outra. Eu fui pedir agora à noite esse bife acebolado, achando tipo assim, ah, é mais difícil, né? Um brownie mais fácil de ser bom. Esse aqui é o mais complicado, um bife de soja. Gente, é muito bom. Muito bom. Eu estou completamente surpresa com esse vídeo e eu amei. Eu espero de todo o meu coração que vocês também tenham gostado. Quem sempre me pedia pra eu comer comida vegana, que estou realizando o pedido de vocês, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente de 24 horas. Se vocês gostam de 24 horas, eu voltarei. Mas tudo depende de você aí de casa, então comenta muito se quiser. E o que vocês querem? Comida de cor, comida de outros países, 24 horas de pior avaliação, enfim. Vai da criatividade de vocês, porque o pedido de vocês é uma ordem nesse canal maravilhoso. E eu estou aqui para o entretenimento de vocês. Então é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag vegano, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!